Fala aí galera do Tupito Oficial, aqui é o Ramon pra trazer o meu vídeo, para vocês, 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 para vocês. E hoje eu vou, hoje eu, e me sigo no Facebook, no Kai, é isso, eu vou, hoje eu vou jogar PKXD, nessa gente, que saudade, né, jogar PKXD, bora jogar, para jogar hoje, gente. Gente, quem estava com saudade, jogar PKXD, eu vou ter um bonequinho, para vocês, verem aqui, quem estava com saudade, jogar PKXD, peraí, que eu fico sem internet, calma aí, que eu vou ligar, para vocês verem aqui. Liguei, gente, vamos jogar. E agora eu vou jogar, que vai aparecer nosso aqui, nosso tela, para a gente jogar, né. Pronto. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, as novas coisas, que eu posso, que eu fiz aqui, gente. Eu não, mas, eu não fiz, eu comprei, tá. Eu comprei na dança, comprei, as coisas aqui, ó. Eu vou, eu vou até voltar, o meu, para vocês verem aqui, gente. Para vocês verem como eu fiz aqui. Oh, velho, eu cricou, eu não cricou nesse, nesse troço, não. Estranho, gente. Que coisa estranha, gente. Eu cricou, eu cricou, ah, agora foi. Gente, vamos jogar. Espera, gente. Eu vou agora jogar, desse aqui, gente. Estranho. Acho que eu desse aqui, primeiro, eu vi um, acho que eu desse aqui, tá, né. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, mais do nosso. Mas, isso, isso aqui, por aí. Vamos lá, gente, para vocês verem aqui. Até perceber que aqui na dancinha, já ficou uma nova, né. Esse desse aqui, que eu não tenho, eu comprei. Para ver, tá tão legal, porque eu tô passando, eu não sei como isso. Então, gente, temos aqui mais coisas aqui estranhas. Mas, aqui, eu posso fazer... Ui, tá torto, tá. E, pai, olha que legal. Eu comprei com gema. Olha isso. Olha isso. Eu vou mostrar. Então, essa aqui, eu acho que... Essa coisa aqui, eu comprei com tudo. E, sim. Eu disse, adivinha que foi o dinheiro que eu vi. Eu vi com seis mil dinheiros, gente. Sim. Eu sou o louco de ganhar mais gemas e mais dinheiro, gente. Seis mil e trinta gemas. Dio. Nossa, são as pessoas que têm sorte de jogar para pegar G e vem. Eu comete logo mais dinheiro e mais gema, né. Eu vi com pinta, ceginho. E, eu comprei com esses dois aqui, tá. Mas, não se preocupe. Mas, no YouTube, eu não tinha o dia de você comprar ainda mais caro, tá. Eu gostei desse dinheiro todo. E, agora, eu tô com pouco dinheiro. E, eu já ia por toda a comida aqui, gente. Agora, eu posso fazer com elas. Eu posso fazer com isso aqui, gente. Não, não. Eu quero postar comida também. Agora, eu vou fazer com isso aqui, sim. Eu posso fazer com isso aqui. Eu posso fazer com isso aqui, é isso. Começar agora, gente. Ou não. Vamos agora, não. Vai começar agora. Vai aqui, já. Vamos. Vamos começar a comida aqui. Já começou? Vamos lá. Vamos lá. E, eu vou fazer com o carinho. Ai. Vamos aqui. Acho que a gente vai me aproximar quando vai lá. Bora lá, gente. Eu vou ver, gente. Eu vou ver. Ai. Eita, passei por baixo. Não quero, tá, gente. Ai. Uai. Tô aqui. Passei por baixo. Pô. Eita, fugiu. Ai. Tô aqui. Pula. Passei. Ai. Tô aqui, tivana, gente. Tô travando muito, gente. Eu preciso de... Tantos jogos que tem. Tantos jogos que tem. Tantos jogos que tem. Aqui. O que é isso aqui? Olha para cima, gente. É muito legal, né? Não é, gente? Olha! Olha! Eu gostei para vocês. Vem ali, ó. Vem ali, ó. Vem ali. Vem ali. Vou colocar aqui, ó. É legal aqui, gente. Pode ser... O que é isso aqui? É que eu tô aqui, ó. Ah, velho! Aqui! Aqui, gente. É rapidinho, gente. Mas eu acho que é só fazer isso aqui. Eu vou acabar o vídeo, tá? Porque eu tô postando o vídeo, gente. Veja lá quando eu não postou. Então, vamos lá. Gente, eu vou ver que é isso da mais madura que é o Natal. Mas é... Bem, eu diria que era... Eu já... Eu já fiz um vídeo, né? Mas eu já fiz um vídeo, né? Eu já aprendi. Que é bastante... Ultramega bastante... Intiga, tá? Muito intiga. Isso aqui já é muito novo, gente. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Porque eu não sei que eu gosto do outro. Eu gosto do rapinho e madura do... Do bicho leão, né? Não, esse aqui é o bicho leão, né? Esse aqui é o mais do gato, tá? Não, tá? Mas o que é isso? Pode ser... Eu falo, né? Jogar com a madura ou comprar a madura. Eu não prefiro jogar com a madura, né? Um tipo de jogo... Eu vou deixar na descrição do PK, porque eu não quero instalar, tá? P... K... X... E... P... 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 K... X... E... Aqui é o jogo, gente. Eu vou... Não querer jogar, eu vou deixar no botão aqui de querer jogar. É isso, gente. Falou! Fui!